Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo 2012 Falando de kart Abraçando mais uma vez nosso amigo Dema, o Ademar Lopes O Bob, seu irmão, o Rubens e a Rose Galera toda sintonizada no nosso Momento Esportivo Tiago, kartodromo Tem montes claros? Tem dificuldade para realizar as competições? Ou é uma maravilha? Tem tudo Hoje as corridas nossas acontecem nas ruas A gente tem campeonatos aqui que fecha com os bairros de Montes Claros Então a gente tem corrida no Esplanada, no Santa Lúcia Maracanã Maracanã Praça Jatobá Praça Jatobá, a principal, o trevo do parque municipal Qual que é o melhor deles? Hoje o chance pra gente é a Praça Jatobá Tem uma pista longa maior Então hoje infelizmente a gente não tem Porém, agora em 2010 surgiu um empresário em Montes Claros E que está fazendo esse kartodromo Vai ser um kartodromo particular Ele chama Ronaldo E aí estamos nessa esperança Eu acho que esse final de ano agora, essa chuva deu uma atrapalhada, o adiantamento do kartodromo Mas está previsto pra maio agora, a inauguração dele A pista, você sabe a extensão dela ou não, né? Olha, a pista vai dar mais ou menos uns 850 metros Legal Circuito fechado também, né? É, circuitos em fechado E a gente vai ter várias opções de pista dentro dela, vários traçados, né? São mais ou menos uns 10 traçados diferenciados Pra gente fazer cada campeonato, né? Aqui teve uma pista ali, ali próximo do Chimarrão Não sei se você lembra na época Lembro, sim Foi fechado lá Por que que não foi pra frente? O que você acha? É caro as pessoas? É, ali era um kart indoor, né? Só era um kart pra aluguéis Então teve um ali em frente ao parque de exposição E um em frente ao Chimarrão Foram dois Mas eu acho que na época o Montes Claros ainda não tinha Condições de, assim, pessoas pra praticar, né? É considerado elite ou um esporte de classe média? Não, realmente a parte de kart indoor é uma parte mais de elite Porque o preço é caro, né? Hoje por volta de 60 reais a hora É caro Então não é pra qualquer lugar Não é pra todo dia ir lá, não Fica muito caro Na região, tem alguma cidade que tem pista de kart fora do Norte de Minas? Não, não Não, não Só a mais perto aqui pra gente participar Seria em Betim, Belo Horizonte, né? Betim lá tem E em Vitória da Conquista 500 quilômetros aqui, né? Cada um é mais longe que a outra Vocês participaram de alguma competição a nível de estado? A nível nacional? Ou não? Não, só Norte de Minas mesmo Quantos praticantes tem aqui no Norte de Minas? Em Montes Claros? Montes Claros? Hoje Hoje Montes Claros deve ter por volta de uns 30 kartistas Já na Uba Deu uma caída boa 30 é um número pouco, né? É Eu deveria, achei que tivesse mais É Já na Uba deve ter hoje ainda por volta de uns 5 a 10 E Itaiobeiras também tem alguns Mas tá todo mundo parado lá Tiago, quanto custa um kart, né? A máquina mesmo? O valor dela? Hoje um kart novo hoje Ele tá saindo por volta de uns 12 a 13 mil Todo montado Com o motor e o chassi É Um veículo popular, hein? É Agora o A maioria daqui Os nossos aqui Tá em forma de 5, 6 mil reais Desses apaixonados que tem com o Zé Augusto Começou essa galera Tem alguém praticando ainda o Zé? O Zé Augusto Ele participou com a gente Há um tempo atrás Lá na Praça Jatobá Mas não deu continuidade, não Foi mesmo Só que eu quero jogar tênis agora Não quero Saber de Radical, Marnal Radical Norte X Nós vamos mostrar um vídeo depois O Tico que acompanha O Tico também faz essa cobertura, né? É, o Tico tá sempre conosco aí Nas eventos, nas corridas E Sempre Deixando A marca do kart na internet Nas revistas Tem um vídeo dele que nós vamos mostrar depois Nós vamos mostrar aqui Durante a nossa fala Ele Mostrando A galera correndo Ô Thiago Patrocínio Vocês mesmo bancam Ou tem alguma empresa que patrocina? Tem algumas empresas que patrocina? Se não quiser falar na empresa agora Não deve falar Mas tem algum patrocínio? Eu acho que cada piloto Corre atrás do seu patrocínio, né? Tem uns Que são Filhos de pais empresários, né? Que a gente diz o Pai-trô-sino Pai-trô-sino Tá cheio deles aqui É E outros Sempre estão buscando Um patrocinador diferente Pra estar colocando no kart E Pra diminuir, né? Esse custo De uma gasolina De um pneu Uma manutenção que a gente Sempre tem Não tem jeito Falou em pai-trô-sino Você Banca suas despesas Ou é o pai-trô-sino Demac Banca? Você vai responder pra gente Depois do nosso intervalo comercial Estamos falando de kart, né? Com o piloto Tiago Lima Oferecimento Carine Lência Confecções Vai lá que tem Uniforme personalizado Em Estapa em Sublimação Já já a gente volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí